É verdade, o cara, hoje É... Hoje eu me fodi de vez, bicho Eu acho que hoje eu acabei com minha vida com o negócio de futebol Vocês veem essa porra desse time, cara Chegar numa final de sul-americano Com chance de ser campeão, bicho O Fataleza tá rogando muito E a gente numa Série B sem perspectiva de nada, bicho Sem condições de ganhar nada, porque a gente não sobe mais, bicho Time muito fraco Rapaz, hoje eu tô aqui em casa, cara Todo mundo tremendo de raio Acabou, acabou pra gente um ano Foda, bicho Tô aqui com falta de ar, cara Que time filha da puta esse América, cara Deixa essa porra ganhar de 3x0, bicho 3x1, sei lá Puta que pariu, bicho Acabou, cara Acabou o ano pra mim Acabou o ano Tu é doido, cara Filha da puta, cara Como é que ganha de 3x1, cara É o pior, cara Que esse Corinthians, esse outro time lá, cara Não aguenta o Fataleza não Vou tentar rogando muita bola, bicho E a gente, porra Não consegue ganhar numa ponte preta com 10 jogadores em campo Macho, eu tô aqui Puta que pariu, macho Pra mim acabou o ano, cara Eu tô fudido, macho Fudido aqui Eu tô aqui Expulando pela boca de ódio, macho Que time filha da puta, macho Senador do Fortaleza Quero fazer um pedido a você, encarecidamente Não marque nós Nos comentários, não marque Não chame nós Não fale com nós Não fale Viva o momento de vocês O momento de vocês é ótimo É show de bola É show Viva esse momento Pelo amor de Deus O Senhor do Fortaleza Pelo bem da sanidade Dos amigos Dos amigos Alvinegro Por favor Não chame nós O momento já é pesado Por si só, entendeu? Já tá complicado Por si só, já Nós não vamos subir Tamo vendo o rival Aumentar a distância Entendeu? A diretoria da gente Faz a gente passar por vergonha Humilhação e chacota Então, por favor Vamos ter consciência Entendeu? Pra ter um Natal Pra ter um Natal Pra chegar lá no dia 25 de dezembro E ter um Natal A gente conseguir se confraternizar Porque do jeito que tá Nem isso não dá, mano